salve salve galera aqui quem fala é o Cris do canal Cris Cal Game hoje vamos estar gravando aí para vocês Real Madrid e Barcelona um clássico aí seja bem-vindo quem puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado quem puder se inscrever também muito obrigado salve salve galera obrigado a todos pela ajuda que Deus abençoe cada um tá e que vocês que eu sei cada dia mais se gostou do vídeo já deixa aquele joinha para fortalecer o canal que puder se inscrever também obrigado a todos e vamos para o jogo aí o clássico espanhol eu tô jogando aqui com o Barcelona Marcelo não o Real Madrid né no caso aqui a Gizinho o Gizinho vai com a minha cara a bola em cima do meu pé do meu aqui que eu vou ter que contar isso eu vou ter que trabalhar nessa bola aqui cara tô pegando muita bola é isso filha mãe eita caraca tem que cuidar com o Gris Maí né cortua é o nome da feira velho falta de vergonha na cara do juiz pé de rato tá de brincadeira mesmo falta aqui só tocando na bola é fácil tá de brincadeira comigo hein você tá tocando bola errado de máscara tá tocando bola errada de máscara e basta lá no tic tac descremado aqui que eu vou contar hein vou que agora vou que agora cria vergonha na cara juiz tá de brincadeira apelão hum 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 eita pega ô maçã isso é doido menino quase deu tá de brincadeira pé de rato seja quase que a minha câmera aqui capota agora tá de brincadeira hein sejam bem vindos ao canal o Crisical Game ae ae garoto ae garoto ae garoto tá de que foi legal vc 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 Caraca, foi fechada demais a bola Olha o cruzamento A bola Vai lá que eu tenho, Marcelo Gosto que eu fiz do contra Ah, cara Ah, tá de brincadeira comigo Eita, pega Quase vai novo, Benzema tá inspirado hoje, ele tá empolgado, Guilherme Sejam bem-vindos ao canal, que eles de Calangames já deixaram aquele joinha pra fortalecer Quem não é inscrito também puder se inscrever, muito obrigado Foi cabeceio esse aí, as cabeceio de prego ali Faltou foi capricho, faltou tudo Ai, caraca Era pra ter tocado, meu Mas eu pensei que tava pra pegar também a mandada aí, né Duas chances já que eu vou perdendo Falta Deve sentado de brincadeira Caraca Caraca Estreia a bola demais, caraca, meu Perdi o gol Mano do céu Tá de brincadeira, hein Falta de vergonha na cara Cara de pau Eita, pega Que cor do cara Você é louco? E essa aí foi tença Nossa, agora levou pressão também Que enjolada aí de meio da rua Caraca, meu Que pressão, hein E o Real Madrid tá votando aí com mudanças, né Tá votando aí com Rodrigo e Vinícius Júnior Pra aí Ah, desgramado Isso, que filho da mãe Tá de brincadeira, pô Agora que nós não podemos dar morte mesmo com esses pés de rato aqui, cara Aê Deve um mosca aí pro Bezema Vai, besta Esse diabo de granila aí, meu Isso é louco E a torcida vai à loucura aí Salve, salve, galera Bezema esperou, né Pra não ficar impedido E mandou pra dentro aí Sem dói Sem piedade Do gol Só tomar cuidado agora pra não Tomar um empate Se eu tomar um empate É complicado pra mim, cara O Barcelona Fui pra dar mãe pra trocar a bola Caraca Vamos lá, Vinícius Vamos fazer tudo aí Fica, mano Eu e o Gizinho também Só porque foi no Ingrismo, né Ah, peguei rápido Papelão Gizinho Vai, Bezema Mas foi bom contra o ataque Valeu, valeu Valeu Caraca Vamos lá, Rodrigo Eita, mandou pra Vinícius Júnior Neto, Vinícius Ah, aí tá de brincadeira, Vinícius Sejam bem-vindos ao canal Crisical Game Já deixa aquele joinha Pra fortalecer Muito obrigado Foi pra lá fora Não tá impedido aí Mudança aí no Barcelona Mestre, né Na bola Tocou o pé de rato Marcação pesada Em cima dele aí Eita, pega Ixi, o Vara me esperou Impedido, impedido Foi minha sorte, né Sejam bem-vindos ao canal Crisical Game Tá faltando um golzinho aí Do Do Vinícius O Rodrigo E aí Tem que Bezema já ia mandar Vai, Casimiro Vai, Casimiro Casimiro, também tá só O pó da Rabiola aí Vamos lá, Rodrigo Caraca, foi só pressão Em cima do Barcelona Tá merecendo mais um gol aí Eita lá aí Eita lá aí Nossa, o Bacinho Só não tô aqui Vem embora Pra cansar os jogadores A bola não chega no Vinícius Você é doido Almex Pegou na bola Já mandou A bola O ratão ali Nos soares Falta de visão Eita Eita, Rodrigo Chuta essa bola Fica Esse cara parou Isso é doido E termina aí 2x1 O Real Madrid 12 gols do Bezema E um do Grisman Obrigado a todos pela visita Seja em casa